Olá nobres, amigos e iluminados leitores do blog do Gilson Eletricista. Este aqui é um pedaço de um pente trifásico para distribuir o trifásico entre disjuntores. Normalmente eles são vendidos em pedaços com 12 espaços, mas também são vendidos a metro, meio metro e metro. Você serra eles conforme a sua necessidade. Mas o popular mesmo são barramentos com 12 espaços, ou para 12 disjuntores DIN. Mas eu estou num quadro de 12 disjuntores, e só vou usar 8 disjuntores. Vamos sobrar 4 espaços. Esses 4 espaços, se eu tiver certeza absoluta de que não precisarei futuramente de maior número de disjuntores, eu posso serrá-lo. Mas eu recomendo não fazer isso, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, os disjuntores vão até aqui, tá? E esses barramentos vão ficar expostos. Alguns eletricistas deixam eles desse jeito mesmo. Alguns outros colocam fita isolante. Mas o correto é isolar um protetor para barramento trifásico, monofásico ou bifásico, que seria esse aqui. Ele é vendido em barras com 5 unidades, tá? Você pode prolongá-los, tá? Ou seccioná-los. Então, ele será encaixado da seguinte maneira. Ele é encaixado aqui. Tá certo? Protegeu. Solado. É, protegeu. Pode ser o contrário também. Eu vou botar essa parte para cá. Essa maneira é a mais correta. Porque ele protege aqui embaixo e isola aqui em cima também. Esse último aqui, com certeza eu posso cortar fora. E guardá-lo para outra aplicação. Se eu eventualmente precisar encaixar um disjuntor aqui, eu retiro esse protetor. Corto aqui e encaixo o novo disjuntor. Monofásico, ou bifásico, ou até trifásico. Tá certo? Não pode ficar de qualquer jeito. Porque, embora o quadro de disjuntores internamente, quem vai mexer é um eletricista. Mas, mesmo um eletricista, ele poderá, eventualmente, um descuido, preocupado em fazer alguma medição, em alguma coisa, ele poderá encostar a mão, ou uma chave de fenda, ou alguma coisa, no barramento monofásico. Monofásico não teria problema, né? Mas, num barramento bi ou tri, vai ter problema. Note que, com uma mão só, é até difícil de tirar. Uma vez encaixado, é difícil. Eu teria que estar aqui com as duas mãos, para puxar de um lado, e de outro. Tá certo? Muito bem. Retirado. Com as duas mãos, é fácil. Porque você faz um esforço simultâneo, para cima. Porque, só com uma mão, você força de um lado, ele trava do outro, força do outro, ele trava do outro. Então, os barramentos, os pentes do barramento, não deve, do pente trifásico, não deve ficar exposto. porque, né, daqui para aqui, se for um, um barramento, um pente bi, vai fechar um curto. Daqui para aqui, tri, curto também. Se isso aqui for tudo mono, e onde você encostar, não estiver do outro lado, ligado, a um neutro, a um aterramento, alguma coisa assim, não haverá problema. Mas, devemos trabalhar com segurança. Isso aqui custa, só para você ter uma ideia, essa barrinha aqui, eu comprei hoje, no centro da cidade, na rua, Alexandre Mackenzie, num representante da STEC. Eu paguei R$3,50. Ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, menos de R$5. Você fica com um serviço mais apresentável e mais protegido para você e para quem vem depois. Está certo? Então, fica aí a dica do Gilson Eletricista.